Ora então, muito boa tarde, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, o nosso primeiro webinar, a nossa primeira sessão de 2021 aqui do Programa Comércio Digital da ASEP. Penso que já estão a acompanhar o meu ecrã, já estou a compartilhar convosco a minha tela, estou neste momento a demonstrar-vos, a mostrar-vos o nosso website, a home page do nosso website que é comércio-digital.pt, dizer que nós somos uma iniciativa da ASEP, a Associação da Economia Digital, e que já estamos cá então desde 2018 com esta grande missão, com este grande objetivo, com esta grande meta que é capacitar micro, pequenas e médias empresas para aquilo que é o digital, as questões do digital. Contamos desde o início, desde logo com o apoio da República Portuguesa, do Ministério da Economia e da Transição Digital, com a CCP, que é a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, somos cofinanciados pelo Compet 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia. Contamos com parceiros institucionais desde o primeiro momento também a Ponto PT, que é a entidade responsável pelo registro e domínio do topo português, a Ponto PT, a Associação de NS.pt, a Bytalk, que é uma empresa portuguesa e bem portuguesa que desenvolveu um software, uma plataforma de automatização de marketing digital também para pequenas e médias empresas portuguesas, e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que é neste momento de resto onde a nossa equipa operacional e estratégica está sediada. Contamos com os patrocinadores Master desde o início também, a Mastercard, a DPD, a Cibs, e mais recentemente os CTT, os Correios de Portugal, que é de resto hoje o nosso convidado aqui, Pedro Sousa Neves. Temos também como patrocinadores principais, o apoio tem sido fundamental desde o início do Milênio BCP, a NOS, a SAGE e também a DHL. Isto porquê? Porque nós queremos uma solução de pacotes integrativos que sejam de facto uma forma holística de vos ajudar nesta demanda, que é a transformação digital e a revolução digital das vossas empresas, a digitalização dos vossos produtos ou serviços. Contamos também com outra grande iniciativa que é a Academia Comércio Digital, é de resto uma plataforma de BeLearning que está de fácil acesso a todos, é gratuita, vocês podem fazer sete videoaulas, podem fazer em segurança, à distância de um clique em vossas casas para certificar ou reciclar os vossos conhecimentos a nível do digital. Contamos também com os webinars, já sabem, é isso que nos une aqui hoje, podem consultar a agenda, de resto e também inscrever-se nas próximas sessões, também é uma iniciativa gratuita que também vos ajuda de facto a renovar conhecimentos e a questionares algumas temáticas do digital. Contamos também ainda com um separador no nosso website que se chama Como Fazeres, é um separador, uma secção no nosso website que onde vocês podem, de facto que vos pretendo ajudar, como de resto toda esta iniciativa, este programa, mas que onde vocês podem encontrar de facto, guias práticos, videoaulas, vocês podem fazer download e consultar PDFs que vos podem ajudar em grandes questões, ferramentas e exercícios do digital, no fundo passo a passo para que nada vos falhe e também para poderem praticar de modo a de facto inculcarem esses vossos conhecimentos nas questões do digital. Contamos também com uma secção chamada Estar Informado, onde partilhamos notícias, artigos, estudos, onde partilhamos também de resto a atualidade no digital da Europa e no mundo e também os nossos webinars, estes webinars também estão a ser transmitidos através da nossa página do Facebook, página oficial de Comércio Digital à CEPI, e também vão estar disponibilizados, de facto para quem não nos pode acompanhar em live no nosso canal do YouTube, basta subscrever o canal que é Comércio Digital à CEPI. Para quem ainda de resto não tem uma presença digital básica, o nosso voucher 3 em 1, que também é uma iniciativa gratuita durante um ano, este voucher o que é que oferece? Este voucher vai de facto fazer com que os empresários ou empreendedores ou micro empresários possam usufruir durante um ano de um domínio .pt gratuito. Oferta inclui também, como é óbvio, acesso a caixas de e-mail profissionais, não é? Com o domínio de topo da vossa marca, da vossa empresa e a ferramenta da construção do site. Dizer também que, como é óbvio, o alojamento também está incluído nesta oferta de um ano. Contamos ainda também com o selo confio, selo confio.pt, que é uma iniciativa, um projeto que a CEPI tem levado a cabo com o apoio da .pt e da DEC, da Defesa do Consumidor. Este é um selo que, de facto, autentica a credibilidade e a confiança dos sites, sejam eles corporativos, institucionais ou lojas online, não é? Que vendam de alguma forma algum produto ou serviço na internet e pretende atestar a confiança e a credibilidade do vosso site, não é? Temos uma equipa que fará auditoria quando vocês se candidatarem a este processo para terem no vosso site, de facto, o selo confio.pt, que também é uma ferramenta de marketing fundamental e que agora, neste contexto pandémico que nós vivemos, ganhou, de facto, outra relevância e outra importância. Dizer ainda também, não deixar de referir, que este selo confio.pt dá acesso ao Trust E-Commerce Europe, ou seja, para quem vende para outros mercados, não é? Para o mercado internacional, de facto, acaba por ser uma grande ajuda, uma grande mais-valia. Durante o confinamento, durante a nossa quarentena, logo naqueles períodos, naqueles meses mais críticos de março, abril e maio, nós criamos um diretório, um diretório de iniciativas gratuitas que permitem aos comerciantes de rua, às pessoas da área de restauração, dos serviços, de facto, criar ou registar o negócio online de forma gratuita e vos pode ajudar, não é? Porque, de facto, todo este projeto, todas estas iniciativas, pretendem, de facto, alavancar o vosso negócio e a vossa marca na internet. Hoje, o que nos traz aqui não é nada mais, nada menos, coincidentemente, que uma iniciativa que está aqui no nosso diretório, que se chama Criar Lojas Online, que é do CTT, e então, deixava, então, a minha introdução e passava, então, a palavra a Pedro Sousa Neves, o E-Commerce Manager do CTT Correios de Portugal, que nos vai, então, aqui elucidar sobre este tema e sobre esta plataforma do CTT, que é Criar Lojas Online. Pedro, muito obrigado pela presença e dava-lhe, então, a palavra. Muito obrigado. Obrigado, nós, Pedro. Eu vou fazer aqui partilhar a minha tela. Agradeço bem o convite que fizeram ao CTT. Agradeço a todos os presentes também. Não sei se já conseguem visualizar a apresentação. Não, agora estamos a visualizar o zoom ainda. Ok, já estamos a ver a apresentação. Obrigado, Pedro. Ok, muito bem. Espero que isto corra aqui sem troca de ecrãs. Muito bem, antes de mais, obrigado, mais uma vez. Portanto, o meu nome é Pedro Sousa Neves, eu trabalho na área de, na direcção de e-commerce do CTT, no gabi-e-commerce do CTT. E venho aqui partilhar um bocado convosco aquilo que é o nosso serviço de criar lojas online, e começar por dizer que foi um serviço que foi lançado em março, na altura do confinamento. As lojas online já enquadram-se numa, digamos, uma estratégia mais lata do CTT de presença nas várias fases da cadeia de valor do comércio eletrónico. E, portanto, nós conseguimos, podíamos ter, só um momento, nós conseguimos ter ofertas para soluções de marketing e publicidade, como o mail marketing, SMS, etc. Na componente de venda online temos o conhecido marketplace TOT, em conjunto com a Coercionai. Temos esta solução que eu hoje vou falar da criação de lojas online. Temos uma solução de comércio local, que é uma app que permite a roteiristas, o que fazer, digamos, pequenos roteiristas fazer comércio, vender online ao invés de uma app. Temos uma componente de pagamentos, a nossa empresa PayShop, referências PayShop para pagar, portanto, temos uma componente logística também, logística de fulfillment. Temos uma solução de logística que podemos ligar com plataformas, nomeadamente, o e-commerce e Shopify, em que os clientes conseguem importar as suas ordens para dentro da nossa logística e nós fazemos a satisfação dessas mesmas ordens. Temos uma componente, naturalmente, que é o nosso maior core, que tem a ver com os envios, a componente toda de SMS, pré-avisos ao cliente quando é feito a entrega, alteração da encomenda, a alteração demorada, a alteração da data depois da encomenda ter sido despedida. Temos parcerias com plataformas de comércio eletrónico, nomeadamente o LX, que permite aos clientes que anunciam no LX poder fazer envios. Temos também com outras plataformas, Shopkit, Jump Sellers, etc. Temos também, mais recentemente, aqui uma solução de entregas no próprio dia, entregas de duas horas, CDT Now, permite um track-in-trace live tracking. Na componente da recepção temos uma rede de pontos de entrega, maior rede de pontos de entrega a nível nacional, 1.600 pontos de entrega, esperados por todo o país. Temos também a maior rede de lockers disponível para a entrega de objetos. Temos também serviços de... em retendistas estrangeiros que não enviam para Portugal. E depois, finalmente, temos a parte das devoluções, componente toda do Easy Return, que permite aos clientes fazerem as devoluções sem terem que pagar. Portanto, vamos fundar aqui uma estratégia e as lojas do money enquadram-se nessa estratégia de... na área do comércio eletrónico, do ecossistema do comércio eletrónico. Como é que funciona o nosso serviço? O nosso serviço é um serviço que não carece de conhecimentos técnicos para criar uma loja, portanto, o cliente acede à página do CTT, que já é pouco elucidar e exemplificar. Portanto, tem aqui a página do serviço e ao carregar em registro o cliente é logo remetido para uma página de registro, que no final vou fazer uma pequena demonstração, mas que permite inserir a informação correspondente ao cliente, nomeadamente o e-mail e o nome da loja e fica criada a conta, depois é preciso introduzir alguma informação complementar de identificação e fica, digamos, montado a área para poder começar a configurar. A seguir o cliente começa a configurar e para configurar vai adicionar produtos, vai customizar a página em termos de templates, vai definir quais são os pagamentos que quer aceitar, vai fazer definições do carrinho de compras, como é que é configurar o carrinho de compras, vai configurar também os portos de entrega e, por fim, quando tem a loja terminada, publica a loja, faz o pagamento do plano, que eu também vou falar a seguir muito rapidamente, e esse plano, e ao plenar desse pagamento, pode publicar a loja e a loja começa de imediato disponível, está disponível online para venda. Algumas vantagens muito rapidamente, também não vou demorar muito tempo, é uma componente que é a integração desta plataforma atualmente com toda a parte de expedição e de shipping, portanto, toda a parte de expedição é feita pelo CTT e o processo é muito simples, o cliente quando recebe uma determinada encomenda, o cliente, neste caso o vendedor, o rotadista, quando recebe uma determinada encomenda na sua loja, tem um botão que diz de ir em encomenda, e a partir daí todas as integrações estão feitas para que não seja necessário inserir informação, nem fazer copy-paste de valores, nem de endereços, para poder gerar a documentação de transporte e até agendar a própria recolha nas suas instalações, portanto, é tudo muito fácil. Temos uma componente de templates personalizados, portanto, vários templates que o cliente pode escolher quando faz a criação da loja, uma componente de pré-integrações que nós temos com a Gateways de pagamento, a Stripe, a EasyPay, a EuPago, que permite receber pagamentos eletrónicos e alterar automaticamente o estado da encomenda para paga, portanto, o cliente não tem que ter intervenção, e também integrações com plataformas de emissão de faturas como a Malone e a Invoice Express, que permite que quando os clientes aderem a este serviço, destas plataformas, poderem, de forma automática, servir as suas faturas geradas pela sua loja quando recebem o pagamento da parte dos clientes. Não tem que fazer esse processo manual. Depois temos a componente de lojas em redes sociais e com o Facebook e Instagram, que está a ser integrado também uma variedade grande. temos que ter nove plugins nas diversas áreas de vendas, de marketing, de social, de helpdesk, que podem complementar as funcionalidades nativas da plataforma e enriquecer essas mesmas funcionalidades. Não sei, Luís, como é que é o processo de questões, como é que, se os participantes podem ir fazendo questões, se não se importar, 10 minutos no final para questions and answers. Ok, desculpa, não fixei essa parte. Muito bem. Também relativamente aos planos, nós temos três planos, o plano de base para 30 produtos, o plano de plus para 300 produtos, e o plano corporate, que não tem número ilimitado de produtos. E temos aqui este conjunto de integrações que eu já mencionei, que não vou entrar em pormenor também, aqui não vou ser muito exaustivo, esta apresentação está disponível online, portanto podem sempre naturalmente consultá-la, mas nós oferecemos um conjunto de funcionalidades que vão desde a componente dos pagamentos, a componente do poder associar um domínio próprio, a componente de configuração de SEOs, ter um blog, poder disponibilizar a expedição das encomendas e integração, ter cupões de desconto, vouchers, apresentar estatísticas detalhadas aos clientes, poder gerir carrinhos abandonados, em que o cliente é notificado a dizer que não finalizou uma determinada compra e pode recuperar essa compra através de um e-mail, e depois uma componente toda de exportação de fecheiros, de dados para CSV. Além disso, depois temos estas funcionalidades que são pagas, complementarmente, são lojas no Facebook, lojas no Instagram, templates personalizados, alguns templates são pagos, outros são gratuitos, algumas apps são pagas, depois temos a parte os domínios, caixas de e-mail, certificados SSL, configurações de domínio, etc. Do ponto de vista, como o cliente perguntou, mas afinal de contas, no final do dia, quais são os custos que eu vou ter com a plataforma? Se não contratar nenhumas apps pagas, se não contratar nenhum template pagos, se do ponto de vista dos pagamentos aceitados, por exemplo, é unicamente pagamentos transferência bancária, por exemplo, por absurdo, há clientes que têm isso, têm neste momento o custo, tem um custo mensal que corresponde ao plano que chegou, e depois o custo em função dos envios que realizar, ou seja, quantos envios que realizar, em função dos envios que é cobrado. Obviamente que se quiser contratualizar, e é normal que isso se faça, serviços de pagamentos eletrónicos, tem naturalmente as comissões sobre os pagamentos eletrónicos das próprias getwares de pagamento com os quais temos integração. Se opcionalmente quiser ter emissão de faturas também integrada, também tem esse custo com esse serviço, e eventualmente outros serviços que estão associados às apps, e que os próprios processadores de serviços, como o Google, o Igoe, etc., também cobram. Ah, o serviço dispõe de um apoio via chat, via e-mail e via telefónico, os clientes podem socorrer-se destes canais para poder tirar dúvidas na construção da sua loja. Em termos de tarifário, muito rapidamente, temos o plano base, são 7 euros mais IVA, o plano plus são 10 euros, o plano corporate são 15 euros, não há comissão sobre as vendas. Temos aqui alguns custos dos planos, dos templates que são pagos, também aqui o custo dos SSLs, e toda a componente aqui também de algumas apps que são pagas, outras são gratuitas. Obviamente que o pagamento é feito, é uma única vez, o pagamento dos templates e o pagamento das apps é feito uma única vez no momento da aquisição, não é um custo recorrente. E basicamente, o que eu tinha para vos apresentar resumidamente, em termos de aquilo que é o serviço, é o que eu acabei de realizar. Fazia só aqui uma pequena passagem sobre o site do serviço, só para dar nota, que nós temos aqui uma mostra das lojas que vão aderindo ao serviço, numa forma também de promover essas mesmas lojas, portanto, os clientes que ao aderirem, depois nós temos a informação do que é que o cliente tem, portanto, no fundo, há aqui o botador para a loja, temos também aqui a lista de ver todas as lojas, todas as lojas surgem, surgem aqui listadas no nosso diretório, no diretório naturalmente dos clientes do serviço. O processo, portanto, aqui a informação que eu já mostrei, depois há aqui uma componente relevante que tem a ver com a parte das perguntas frequentes, portanto, nós podemos ter aqui um conjunto de perguntas frequentes, mas também há aqui artigos de ajuda em que, no fundo, eles visam ajudar, como o próprio nome indica, os clientes, como é que realizam determinado tipo de tarefas e vídeos demonstrativos ao true, como é que se faz um determinado tipo de alteração. Portanto, isto, no fundo, é a informação de suporte, para além da linha de suporte, há estes conteúdos de suporte que estão disponíveis no próprio site, e outra coisa que eu também queria chamar a atenção, que era o seguinte, é também, naturalmente, todos os nossos tarifários estão publicados, todos os nossos tarifários estão publicados, portanto, são de consulta pública, e, portanto, basta irem a essas funcionalidades, e têm também todo o custeio associado aos envios, bem como o custeio associado, que já mostrei anteriormente, o custeio associado aos templates, às apps e aos outros serviços. Portanto, no site do serviço também tem informação que vos permite, de alguma forma, também ajudar a esclarecer dúvidas, e também a saber como é que constroem a loja, sem prejuízo de poder escorrer-se do o e o e o ok, eu agora aqui há uma loja muito simples, uma coisa muito simples, nada de sofisticado, mas no fundo para dar a ideia do que é que portanto, no fundo, o que eu quero é a loja webinar, acho que vou pôr aqui o meu endereço de e-mail, estou em contexto de ambiente bastante de qualidade, portanto, não estou bem em ambiente de proteção. Vou deixar aqui o meu endereço. Neste momento eu tenho neste momento eu tenho criado a minha conta a minha conta para as lojas online e neste momento temos aqui no acesso ao back-office das lojas. Este back-office tanto é acedível e tanto é visível por desktop como por tablet como por telemóvel, portanto, é possível interagir com este com este com este back-office nas diversas plataformas. O primeiro ponto aqui à esquerda temos uma zona que é a zona de menus que tem uma visão global. Esta visão global no fundo depois de determinar a componente da criação da loja vai passar a ter aquilo que são indicadores das lojas, quais são os produtos mais vendidos, as encomendas, etc, etc. Portanto, é um dashboard na prática, mas nesta fase inicial no momento da criação da loja tem aqui um wizard que permite conduzir a criação da mesma. Isto começa pela ativação e validação da loja para garantir que a loja fica criada com o número de telefone correto. Portanto, eu já recebi aqui o meu código. A loja neste momento está validada e podemos começar a criar produtos. Posso criar aqui um produto. Desculpe. Desculpe. Tenho aqui uma descrição, tenho aqui uma zona de descrição do produto em que eu consigo pôr aqui vários formatos e, digamos, pôr aqui imagens, tabelas na zona descritiva do produto. Depois temos aqui um excerto que é aquilo que vai aparecer. Portanto, posso pôr aqui, as empresas calças são 100% de algodão. Depois, posso passar aqui à parte das categorias, posso criar aqui uma categoria. de vestuário, tenho aqui uma pequena descrição e posso também descrever aqui o código do SQ do produto e posso criar aqui imagens, posso adicionar aqui imagens. Então, posso fazer drag and drop tenho a loja que tenho a minha imagem do meu produto, posso pôr aqui o preço do produto. Posso pôr aqui o peso, o peso é um elemento muito importante, porque na componente do checkout, quando um cliente chega para pagar e para pagar os portos, os portos são calculados, são estimados de forma automática de acordo com aquilo que vocês carregaram na componente de portos e em função do peso que o cabalho tiver, ou seja, ele soma estes pesos que são aqui colocados, por isso é que é importante. Aqui temos portos de envios, estes portos de envios é para as situações em que o retalhista opta por ter portos de envios únicos e por objeto, não é prática habitual, mas pode acontecer, nós não vamos ter aqui portos de envio por estancos, vamos ter portos de envio em função de stock, em função de peso e depois podemos sugerir aqui, podemos pôr aqui stock, podemos dizer que permite stock sem encomendas, podemos permitir que só é vendida uma unidade deste produto e podemos pôr aqui variantes, por exemplo, podemos pôr aqui tamanho, podemos pôr aqui o S, o M, e o L e depois podemos ter aqui também variações ao produto, ou seja, o S, o M e o L, se eu quiser diferenciar em termos de tarifário, em termos de desconto, existências de stock, peso, posso fazer perfeitamente isso e, digamos, e ter aqui um bocadinho mais, 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 mais robustez do ponto de vista das variantes, se eu quiser fazer. Depois aqui, quando na componente dos produtos ativar, criar o estado que tenta, o produto está ativo, pode estar escondido, pode estar sem stock, portanto, tudo isso para gerir a visibilidade do stock e depois dizer se o produto é uma novidade, se é uma promoção, se isso aqui se entra nas promoções, se entra nas novidades e depois posso anexar aqui vídeos, adicionar um fecheiro com o vídeo e posso aqui configurar a componente dos SEOs, nomeadamente a título da página, a meta de description no motor de busca e também aqui as tags, posso pôr aqui algodão, ganga, 20, comunidades de stock, notificação de stock 20, portanto, significa que quando eu adigir as 20 unidades eu sou notificado a dizer que o stock deste produto está a ficar abaixo do stock 1. Eu posso em qualquer altura, posso em qualquer altura visitar a loja, tem aqui no lado esquerdo, posso carregar aqui e ao carregar aqui vejo aquilo que podia ser que é no fundo à medida que vou fazendo a minha loja, vou vendo o que é que está a sair do ponto de vista da produção da loja. Temos aqui já um produto criado, voltamos aqui à visão global e na visão global temos agora a componente a seguir, é uma componente da aparência. A componente da aparência eu posso chegar aqui e escolher, há um template definido por raiz, mas eu posso escolher outros templates, posso ter todos os templates, são cerca de sete templates em que alguns são gratuitos, este é gratuito e este também é gratuito e aqui uns que são pagos, mas a vez o valor dos templates é pago uma única vez, não é um custo recorrente e eu quero ativar este template, tudo bem, o sucesso e posso ir aqui e fazer mais aqui em baixo posso escolher qual é que é a navegação que quer que apareça, por exemplo, posso não querer que apareça as novidades e apago esta página que já está pré-definida, esta entrada de menu que já está pré-definida, como vocês vão reparar, posso adicionar menus de navegação secundária, posso criar imagens de cabeçalho, ou seja, posso chegar aqui e adicionar, quero adicionar imagens de cabeçalho que vão aparecer na parte superior do ecrã. Temos aqui uma, temos de ter aqui outra. Pronto, e agora vendo como é que o processo vai funcionar, um só momento. Ok, gravar os dados. Pronto, tenho aqui as imagens todas aqui em baixo e vou movendo. Se repararem, temos aqui a possibilidade de ver as imagens em cima que eu acabei de fazer o autódio e em baixo aqueles menos principais que fomos definir. Obviamente, eu vou poder definir também categorias, portanto, eu posso chegar aqui e posso definir categorias, posso criar categorias, posso criar uma árvore de categorias. posso criar aqui uma categoria, posso, uma descrição da categoria, posso associar uma imagem à categoria, tal e qual como tinha, e essa é a categoria do que? Essa é a categoria do vestuário e aqui toda a informação dos SEOs para utilizar esta mesma categoria na pesquisa. portanto, vou visitar a loja e passo a ter o vestuário e aqui o vestuário do homem como opção de pesquisa também na descrição. Depois, aparência, isto é, o grosso modo, a aparência em termos de configuração de portos de envio, eu vou fazer o seguinte, nos portos de envio eu começo por criar uma embalagem, que é uma embalagem sempre que ser adicionada, sempre que eu faço uma terminada, sempre que é feita uma compra e, digamos, e quando eu faço a expedição, no momento da expedição, no cálculo do peso é considerada essa embalagem por defeito. Portanto, caixa, caixa standard, 10, 10, 10, 10 gramas, vou criar uma localização, a localização é uma componente importante, tem a ver com o ponto de expedição, digamos assim, ao ponto em que a mercaderia vai estar. Se eu tiver localizações eu posso criar mais do que uma localização e definir qual é que é a principal, eu aqui vou criar só uma, mas eu posso criar mais do que uma localização e o que vai acontecer é que no momento em que eu solicito para fazer, para ser feito o envio posso indicar que ao invés de irem fazer a recolha no local A vão fazer a recolha no local B na minha outra loja porque é que aquela encomenda saia de outra loja que não a minha loja central, digamos assim. Posso definir isso como a localização principal e posso definir também como ponto de levantamento de encomendas que também o click and collect também é possível configurar aqui nas lojas online. Tenho feito a parte de localização, tenho aqui um grupo de países, eu posso construir grupos de países para envios internacionais, mas vou aqui à componente dos portos de envio. Portanto, vou aqui começar a fazer a configuração dos portos, vou também criar um método simples para não complicar, envio um dia útil CTT. com aqui um descritivo e vou aqui criar então um intervalo de peso. Vou dizer que de 0 a 500 gramas, perdão, de 0 a 5 quilos, vou cobrar 4 euros e aqui vou dizer naturalmente para qual é que é o destino. Por isso é que os grupos de países facilitam aqui o processo. Se eu tiver grupos de países, posso definir quer aquele tabela de portos para um conjunto, para um grupo de países. Vou definir só para comprar. 5 quilos vou cobrar 4 portos e vou gravar e vou também criar um novo intervalo de peso de 5.001 até 30 quilos que é o limite do máximo dos envios que nós temos. Vou-lhe pôr 6 euros por hipótese. Temos um método de envio que é um dia útil mas eu podia se quisesse podia chegar e dizer não, eu quero criar mais um método de envio. Criar mais um método de envio é por exemplo é que tenho aqui um dia útil que eu poderia ter em dois dias úteis e os clientes podiam optar quando estavam a fazer a compra de quer uma entrega mais rápida ou quer uma entrega mais lenta. Isso aí fica ao critério do rotadista. Temos aqui já definido um sistema básico de criação de portes. Voltamos à visão global temos definido os portes de envio e agora temos os métodos de pagamento. Nos métodos de pagamento nós temos como métodos de pagamento eletrónicos temos o cartão de crédito temos o multibanco temos o MBWay e temos o Paypal. No cartão de crédito temos disponível a Stripe como gateway de pagamentos no multibanco temos disponível a Stripe a EasyPay e a EuPago e no MBWay temos disponível a EasyPay e no Paypal temos naturalmente disponível o Paypal. Isto que nós chamamos os métodos de pagamento eletrónicos. Depois temos aqui na parte de baixo toda uma componente tem a ver com métodos de pagamento entre aspas não eletrónicos que significa que não são automáticos que não são controlados pela plataforma. E portanto o que nós vamos fazer agora é vamos ativar vou primeiro mostrar lá em cima mas só para vos dar ideia já venho aqui abaixo. Agora aqui só para ilustrativo porque no fundo o que vai acontecer é que vocês ao ativarem por exemplo quando querem ativar a EasyPay vamos por exemplo no multibanco vocês o que fazem vão aqui este menu fazem aderir e é desaberto um formulário na EasyPay que é específico aqui do nosso serviço em que vão preencher esta informação que aqui é pedida e depois a EasyPay entra em contato com o Rosco e vai solicitar informação complementar para a abertura da conta de pagamentos e no fim do dia o que a EasyPay vai dar é um conjunto de chaves que vai permitir inserir nestes campos e a partir do momento em que estas chaves estão inseridas nestes campos vocês têm o processo a ligação feita com a EasyPay e não têm que fazer mais nada portanto fica automaticamente aparece no checkout o método de pagamento referência multibanco o cliente recebe um e-mail com a referência multibanco para pagar o cliente vai ao multibanco ou no próprio telemóvel e paga a referência multibanco e essa informação é bebida automaticamente pelo decreto de pagamentos que atualiza o estado da encomenda para paga portanto isto é o resultado desta configuração que aqui está e que resulta tanto na EasyPay como resulta na Stripe como resulta no EuPago na própria PayPal é o sistema habitual nós temos aqui na componente dos pagamentos manuais temos um pagamento à cobrança ou seja eu posso ativar o pagamento à cobrança posso dizer que quando é o valor à cobrança quero cobrar mais 6 euros ou quando vai pagar mais 6 euros se quiser que seja entregue à cobrança e tem aqui vários descritivos que posso dizer e posso dizer também limitar o limite mínimo e o limite máximo dos pagamentos à cobrança posso sempre definir um método de pagamento como por defeito depois também aqui também o vendamento nas instalações portanto eu posso definir aqui também que é o que quer permitir o click and collect ou seja quero que os clientes possam escolher levantar nas minhas instalações não querem que seja enviado não querem que seja enviado para casa quero que eles querem vir o levantário ou lhes desse a possibilidade e também transgência bancária eu posso chegar aqui e dizer transgência bancária vamos por aqui só uma para não ter isto não fica vazio pronto transgência bancária valor mínimo pelo máximo não vou por isto como vou por defeito ativar e pronto neste momento tenho a transgência bancária ativa e há aqui embaixo uma coisa que é o pagamento personalizado é outra coisa que isto aqui é liberdade total para o retadista poder definir outro meio de pagamento que entenda digamos aqui todos os lugares de liberdade estão aqui fornecidos depois há aqui uma parte que tem a ver com o pagamento do domínio da configuração do domínio não tem que configurar nada ou seja todas as lojas por defeito elas próprias têm o seu domínio criado logo à cabeça neste caso o domínio que vai ser da loja já vai ser loja-webinar .lojasonline cdt.pt neste caso é dev.com porque é um ambiente de qualidade mas é um URL público que fica disponível na internet agora se porventura vocês quiserem fazer adquirir um domínio vocês podem adquirir o domínio aqui escrevem qual quer e ele depois vai fazer a pesquisa e vai apresentar as várias opções do domínio com os tlds ou seja com o .pt .co .com .pt e o valor correspondido para o encontro do domínio ou então o domínio que vocês já têm se já tiverem um domínio podem fazer a associação aqui se não conseguirem pode ajudar que ajuda a fazer essa configuração depois depois nos domínios não há nada a fazer no fundo devem verificar que isto podem aqui comprar também um certificado SSL podem adquirir um certificado SSL como também podem adquirir uma caixa de e-mails associada ao domínio que vocês estão a criar depois tem aqui a componente da loja do Facebook também não vamos agora fazer aqui não há tempo vou fazer aqui a configuração da loja no Facebook mas no fundo permite que vocês possam ligar a vossa loja com a vossa página do Facebook e no fundo apresentar os produtos que vocês têm na loja na página do Facebook e os clientes no Facebook quando selecionam ou no Instagram quando selecionam o produto são direcionados para a loja para fazer a aquisição do produto e agora podemos publicar a loja ao publicar a loja ele vai pedir então faço a favor de pagar a sua anunidade neste caso o plano corporate foi o que eu escolhi mas eu podia chegar aqui e ir aqui à conta ir aqui a planos e definir eu não quero o plano corporate quero o plano base o plano foi alterado e agora volto à visão global e quero publicar a loja e vou então pagar a loja vou adicionar um cartão de crédito o meu cartão pronto e agora vou publicar a loja vai pedir outra vez pronto vou por cá com o cartão e posso pegar com referência multibem que eu posso pegar também com a conta corrente o pagamento foi feito com sucesso e portanto eu neste momento tenho a possibilidade de publicar a loja porque eu já já paguei e neste momento a minha loja está como vocês estão a ver está disponível ao público para poder ser utilizada e ser feitas as compras agora isto é o componente de digamos o básico dos básicos eu queria agora fazer aqui algum só 5 minutos fazer aqui alguma percorrer alguma desta componente deste menu aqui na parte das encomendas eu tenho toda a componente que tem a ver com a informação sobre as minhas encomendas eu vou passar aqui para outra loja que tem mais recheio tenho aqui toda a componente das encomendas quando eu recebo a encomenda eu tenho aqui uma entrada de encomenda ao carregar na encomenda eu vejo o detalhe todo da encomenda qual é o produto qual é o estado da encomenda quem aqui é o cliente notas que eu posso aqui introduzir a componente aqui do estado da evolução do ciclo de vida da encomenda aqui a componente de clientes posso ver aqui quais são os clientes que foram registados os clientes podem se registar e podem fazer compras com registro ou sem registro posso criar campanhas e criar cupons de desconto aqui nesta componente posso criar um blog com informação para os meus clientes posso personalizar posso personalizar a estatística posso personalizar peço desculpa as páginas com as páginas do web a componente das estatísticas que depois vai aparecer lá em cima e depois tem aqui toda a componente de apps que no fundo são aquilo que enriquece as funcionalidades da plataforma são assim várias apps que eu não vou agora também perder muito tempo com as apps são apps de canais de venda de social de marketing de faturação de expedição como eu tinha dito no início análise de tradução e outras e agora eu queria fazer uma coisa que era mostrar-vos uma compra que esta já está configurada e eu mostrar-vos o processo de compra para ver o tema da expedição portanto eu cheguei aqui e vou fazer uma compra comprar aqui umas calças vou comprar as calças vou introduzir aqui informação estão a ver aparece aqui a componente do transporte as várias opções de expedição e vou fazer aqui a compra pronto neste momento a compra foi realizada e eu eu vendedor vou a a a a a a a a recebo um e-mail e vou então à componente das encomendas e vejo a encomenda que chegou o pagamento foi feito a um cartão de crédito e neste momento tendo tendo a encomenda paga fazendo a preparação posso tratar da expedição portanto cheguei aqui e digo expedir a encomenda se repararem então a ver aqui as localizações portanto eu posso escolher aqui uma localização diferente daquela que está definida por defeito posso definir qual é que é o tipo de envio que quer se é o para amanhã ou em dois dias são as opções e posso escolher aqui as recolhas quer que sejam recolhidos amanhã o número de objetos são é um objeto e são desculpa e eu peso eu tenho aqui várias opções de serviços adicionais portanto vou confirmar neste momento o que está a ser feito é está a ir ao sistema do CTT está a criar a informação daquele envio e vai devolver a documentação de transporte e o número do objeto perfeitamente integrados na loja o crítico deste processo todo é que têm que imprimir a documentação e usar a documentação criada na plataforma para conseguir ter esta ligação se repararem então aqui está aqui o número do objeto este passa a ser o número do objeto associado a esta encomenda do vosso cliente e tem aqui a documentação de transporte portanto se abrirem estes PDFs vão ter informação correspondente é só imprimir e associar ao objeto este documento que é o guia de transporte e também o certificado de aceitação para entregar a quem vai fazer a recolha e pronto isto era no fundo para vos demonstrar quão fácil é esta componente da expedição e da integração com o CTT e está já marcada a recolha e a recolha vai ocorrer no dia 7 que eu tinha solicitado e portanto só o resto é arrumar o objeto ter a impressão da documentação de transporte e os documentos associados ao objeto e esperar que venham recolher e portanto resumidamente o serviço o nosso serviço é digamos basicamente é este e portanto estou disponível para poder tirar as dúvidas e que tenham e agradecer desde já a vossa atenção muito bem Pedro ficou bastante claro que é um processo bastante intuitivo rápido simples fácil tudo bem que só criou uma loja com um produto foi só para exemplificar de qualquer das formas Pedro iniciava eu então esta nossa mesa redonda nosso período de questions and answers aqui as nossas perguntas e respostas Pedro qual foi o grande objetivo do CTT em criar esta plataforma e esta grande iniciativa que é a iniciativa de criar lojas online como CTT o objetivo foi permitir que as empresas as pequenas e médias e microempresas portuguesas pudessem ter um acesso fácil a criar uma loja e a descomplicar o processo que tinha a ver com a logística e com a expedição portanto nós conseguimos ter toda a componente que tem a ver com presença online termos uma solução fácil intuitiva que não exigisse conhecimentos de ordem técnica de programação e que tivesse garantias de integração nomeadamente com o componente de shipping mas também com outras componentes a componente do pagamento a componente da desfaturação etc esse foi o nosso intuito foi posicionarmos do ponto de vista do decidente empresarial português como sendo um fundecedor de soluções para e-commerce globais e esta é mais uma das soluções que nós temos a par das outras que eu referi no início E qual tem sido então o feedback dos clientes até agora? O feedback dos clientes tem sido bastante positivo os clientes consideram uma plataforma muito intuitiva muito fácil de utilizar e esta componente da expedição integrada com a recepção das encomendas é um grande ganho porque por um lado dá menos trabalho e é menos propenso a erros porque não há copy-paste de valores para trás e para a frente em que se engana depois os objetos são enremiados para a morada errada o cliente não tem que fazer nada do ponto de vista de passar informação para o nosso modelo de de expedição não tem que fazer tem que carregar num botão e automaticamente a informação flui para o nosso e nós devolvemos a documentação de transporte mais fácil do que isto diria eu que é quase impossível mas pronto mas é no fundo tudo para dizer que esta componente da integração com o parque de shipping os clientes têm manifestado uma grande satisfação com esta e também com os outros porque também dizem que a plataforma em si geral é muito intuitiva e era esse o nosso objetivo qual é a grande vantagem desta plataforma para si relativamente outras plataformas que existem no mercado ou outros parceiros ou outros players de entregas e logística outros players de entregas e logística a outras plataformas ou seja esta plataforma na prática tem um core muito de funcionalidades núcleo de funcionalidades muito bem organizado muito bem sedimentado com a componente da expedição bem ligada e depois tem um conjunto de apps inúmeras apps portanto eu falei para aí cerca de 40 apps que complementam a informação ou seja o cliente não é obrigado a apanhar com tudo o cliente usa aquilo que é o core e depois complementa com outras funcionalidades de acordo com aquilo que é a sua estratégia passamos então agora para as questões que temos aqui no nosso set do zoom temos uma questão para si do Lindolfo Silva na loja já está configurado o RGPD? sim o RGPD já está do ponto de vista de quando o cliente está a aceder a informação ele no fundo diz que ao aceder a este site retentamente ao tema dos tratamentos dos dados pessoais porque o tema dos tratamentos dos dados pessoais é para nós um elemento naturalmente crítico porque é o tratamento da informação dos compradores dos e-bires mas já está tratado sim muito bem temos também aqui uma questão de Beatriz Quintos em primeiro lugar excelente ano para todos segundo as novas normas legais de promoções e cupões se neste caso são admissíveis pela ASAI as que estão disponíveis na plataforma do CTT esta de criar lojas online os cupões e as promoções são cupões em que há a possibilidade não exemplifica isso não houve tempo não dava para fazer mas no fundo permite que eu consiga direcionar uma determinada promoção para um determinado cliente com o qual eu entendo que posso fazer aquela promoção e eu posso também ter promoções genéricas mas posso ter promoções direcionadas cupões direcionados portanto eu tenho essa valência que é poder ter cupões genéricos com poder ter cupões precisos específicos para um determinado cliente numa relação que eu tenho com aquele cliente e que por exemplo quero dar um cupão porque me interessa do ponto de vista comercial da relação com o cliente enviar esse cupão sim e também tem nessa opção dos cupões também tem o número de vezes que pode ser usado o número de vezes limite temos aqui também outra questão que está a surgir agora no Geira é possível fazer alguma interrogação entre o ERP interno seja o software de gestão ou a introdução de produtos tem de ser feita manualmente não a introdução de produtos pode ser importada por fecheiro ou seja eu não mostrei essa componente mas uma daquelas que de facto não dava pode ser importada por fecheiro e também nós temos uma API nós a Las Vegas tem uma API que pode ser pode ser consumida e pode ser e pode ser usada para para interação nomeadamente em termos de produtos em termos de encomendas stocks etc há essa possibilidade ela está publicada pode ser acedível e é visível mas a alternativa ao carregamento manual neste momento do ponto de vista dos produtos é um carregamento num fecheiro que aqui tem um template que pode fazer download e pode usar e depois tem uma ferramenta que faz o matching entre um campo e outro para poder casar aquilo que vem do fecheiro original com aquilo que vem que é preciso ser importado para dentro do catálogo de produtos muito bem temos também uma questão da Lídia uma dúvida o pagamento do plano do site é feito automaticamente ou todos os meses temos de fazer o pagamento depende se por exemplo se optar por associar um cartão de crédito ele vai associar o cartão de crédito à conta corrente e vai e ele faz o débito do saldo do template se optar por uma referência multibank todos os meses vai receber uma fatura para pagar pode criar também uma conta corrente que eu também não tive tempo de mencionar pode criar uma conta corrente na plataforma aliás do ponto de vista dos envios uma parte importante que é os envios que são feitos na plataforma eles são são feitos contra uma conta corrente ou seja são debitados uma conta corrente portanto quando o cliente faz aquela criação daquela encomenda daquela expedição nós vamos recolher o objeto o objeto chega às nossas instalações nós pesamos o objeto e nós vamos à conta corrente que o cliente criou na loja e debitamos o valor para isso o cliente tem que ter associado à sua loja ativar uma conta corrente à qual associa um cartão de crédito a um cartão de débito faz um carregamento inicial nessa conta por exemplo 10 euros e depois define aquilo que são saldos mínimos o saldo mínimo e o valor de carregamento e nós o que vamos fazer é vamos usando essa conta vamos debitando o valor depois vendo se fica abaixo do saldo mínimo e carregando novamente o valor que autorizou e assim associadamente o cliente não tem muito risco porque no fundo são carregamentos que são feitos de forma progressiva à medida que vão sendo consumidos essa mesma conta de pagamentos pode ser usada para pagar tudo dentro da plataforma desde que sejam templates desde que sejam sejam apps sejam inclusive os planos os pagamentos dos planos ok muito bem Pedro agradeço imenso a sua partilha agradeço imenso o que nos demonstrou que de facto é bastante esclarecedor compartilho com vocês agora o meu ecrã novamente o Pedro tem que tem que parar a sua partilha da ecrã para eu poder mostrar aos nossos participantes tudo bem tudo bem Pedro regressamos então dia 13 de janeiro 2 a 8 de resto à mesma hora às 7 horas com outro tema relacionado com o CTT para aqueles comerciantes ou empresários pequenos médios empresários e micro empresários empreendedores também que de resto queiram internacionalizar a vossa marca enviar para todo mundo com o CTT é o tema temos connosco que Pedro for ao estudo do CTT Express para nos ajudar e para nos esclarecer sobre esta matéria agradeço imenso a vossa presença dizer ainda para seguirem o comércio digital da ACEP no Facebook Instagram LinkedIn enfim em todas as plataformas e redes sociais acompanhar o nosso website acompanhar também o nosso canal do YouTube e acompanhar também de resto o nosso LinkedIn acho que não me falta nenhum agradeço imenso a presença de todos e regressamos então de hoje ao 8 para mais webinar e para mais sessão esclarecedora como esta obrigado boa tarde e até breve obrigado muito boa tarde obrigado a todos obrigado boa tarde obrigado tchau tchau